Bottinelli ou Rodrigo Alvim, falta para o Flamengo. O rebote, o rebote! Preocupação do França, Bottinelli bateu! GOOOOOOOL! É do Flamengo! Bottinelli! Marca logo na estreia! Que cobrança! Pelo lado da barreira! Dario Bottinelli! Gol do Flamengo! Flamengo 2! América Mineiro! E aí galera! Vamos para mais um vídeo e desta vez vamos falar do meio campista Bottinelli. Mas antes, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí, deixa aquele like para fortalecer ainda mais o nosso canal. E vamos para o vídeo! Dario Bottinelli é um futebolista argentino que atua como meio campista. É conhecido pela sua habilidade como pé direito e tem como traço marcante a união da velocidade e da boa técnica. Formado no San Lorenzo, onde profissionalizou-se com apenas 17 anos de idade, o jogador despertou o cobiço de diversos clubes argentinos e do resto do mundo desde muito cedo. Em 2007, Bottinelli acertou o contrato com o Racing, também da Argentina. A passagem pelo Racing foi curta e pouco proveitosa. Um ano depois, o jovem meio assinaria com a Universidade Católica, onde passaria com algum destaque, tanto na fase de grupos da Taça Libertadores, como no torneio Abertura daquele ano. Mais tarde, se transferiu para o Atlas do México. Em 2010, o Flamengo anunciou sua contratação ao comprar do Atlas. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. O Universidade Católica, clube com o qual tinha contrato de empréstimo por mais de seis meses, foi ressarcido pelos mexicanos. Por conta de lesões, acabou não dando sequência em jogos no rubro negro e perdendo a vaga no time. No Brasileirão, marca nas duas primeiras partidas, marcou o gol da vitória rubro-negra em cima do São Paulo e no jogo contra o Fluminense, quando ao entrar no segundo tempo, marcou dois belos gols. Já na pré-temporada que estava sendo realizada em Londrina, Bottinelli se alternava entre titular e reservas nos treinos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. No mês de maio de 2012, o Flamengo tentou envolvê-lo em uma negociação de troca com o Cruzeiro, mas o argentino se negou a ir jogar na equipe Celeste, devido ao seu afeto ao Ruro Negro e por causa da família que já estava adaptada ao Rio de Janeiro. No fim de 2012, a diretoria rubro-negra optou por não renovar o contrato do argentino, deixando o livre para assinar por outro clube. Em 2013, Bottinelli foi contratado pelo Curitiba. A sua chegada foi exaltada pelo David. Para o centroavante, Eli Bottinelli me deu várias assistências e tenho certeza que aqui no Curitiba vou poder fazer muitos gols com passes dele. E aí Música 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 Em um dos primeiros treinos da temporada, Bottinelli se machucou gravemente após uma entrada dura por trás. Dario fez sua estreia no Curitiba em partida contra o Fluminense. No entanto, sofreu uma grave lesão no tornozelo logo no início e precisou de 3 meses de recuperação. Após isso, Bottinelli não conseguiu mais recuperar a posição na equipe. Assim, decidiu emprestá-lo para a Universidade Católica até o final de 2014. E aí galera, gostaram do vídeo? Quem não é inscrito ainda, se inscreve aí para ajudar ainda mais o canal. E deixe aí nos comentários algum jogador que teve passagem pelo Flamengo, que jogou muita bola, para a gente contar a história dele aqui. Valeu galera, até o próximo vídeo. Música 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 Música